A gente fala agora de um homicídio, Sibeli. Pois é, Fernando. Foi hoje de manhã em Lages, na região serrana, e esse homem está sendo procurado, suspeito de ter matado a facadas o sogro. A polícia diz que o homem estava planejando matar a esposa, inclusive teria esperado a noite inteira em frente à casa para conseguir atacá-la. Quando ele atacou a mulher, o pai dela tentou defender, e aí acabou sendo golpeado no abdômen e também no pescoço. Ele tentou pedir socorro, saiu da casa, mas acabou morrendo no local. A mulher foi atingida com uma facada, mas foi socorrida, está no hospital. O autor do crime tem diversas passagens pela polícia. Ele fugiu logo depois do crime e a polícia está investigando o crime e procurando por ele. O Hélio Costa já está aqui conosco para comentar já esse caso, né, Hélio? Hoje de manhã na Serra, um genro que matou o sogro. Certo, então ele já tinha confusão, né, com a mulher dele. E o sogro, os sogros, né, a sogra e o sogro foram para apartar da briga. E resultado, o sogro, a sogra, né? O sogro. O sogro acabou morrendo. O sogro acabou morrendo. Coisas que podem ser evitadas, mas que, infelizmente, termina em tragédia. Poderia ser evitada como? Se o casal já tivesse separação, já estivesse judicializada. A situação não estava, não estava. Ele vai tirar satisfação, o pau come, o sogro chega, a sogra chega. E o sogro, que foi evitar que o genro batesse na filha, acaba morrendo. Ali, Hélio, ele tem uma excelente polícia civil, ele tem uma excelente polícia militar. Portanto, a autoria conhecida é canadada rapidinho, se ele não se apresentar ainda hoje.